Olá pessoal do canal Quer Que Eu Rezenhe, tudo bem com vocês? Eu sou o Giorgio Dival e hoje, vocês que assistem aos nossos vídeos pelo YouTube, vocês que nos ouvem através do nosso podcast, hoje, today, Iron Maiden's Gonna Get Ya. Hoje nós vamos falar de uma das maiores bandas de heavy metal de todos os tempos, vamos falar de Iron Maiden. Iron Maiden, banda fundada em 1975 em Londres pelo baixista Steve Harris, Steve Harris que é um grande fã de futebol, é torcedor do West Ham, que esse ano até faz uma boa temporada. O nome Iron Maiden vem de um instrumento de execução, de tortura e execução, um instrumento medieval. Iron Maiden significa donzela de ferro, esse instrumento lembrava, a forma dele lembrava uma donzela, lembrava uma mulher, e era uma espécie de uma caixa onde você colocava o prisioneiro e quando você fechava tinha alguns instrumentos pontiagudos ali dentro que perfuravam o prisioneiro. Esse tipo de instrumento é mencionado aí, você encontra no cinema, no filme O Homem da Máscara de Ferro. Esse tipo de referência a coisas medievais é bem comum em bandas como Iron Maiden, a ideia das histórias contadas pela banda é muito influenciada tanto pela literatura quanto pela história. A banda teve influência de outras bandas inglesas famosas como o Black Sabbath, o Deep Purple, o Raya Hip, Jethro Tull e Led Zeppelin. A ideia do Iron Maiden, que talvez seja um pouco diferente dessas bandas, são todas bandas extremamente pesadas, mas bandas, digamos, com um som um pouco mais, talvez, cadenciado. A ideia do Iron Maiden era incrementar um pouco mais de velocidade à sonoridade, o que deu muito certo, a banda também se tornou hoje um grande ícone da música mundial, tá no meio desses gigantes aí que se viram de referência pra eles, e Iron Maiden acabou influenciando depois diversas outras bandas. O Iron Maiden tem também um mascote, o Eddie, Eddie the Head, que aparece durante os shows do Iron Maiden, em determinado momento aparece lá o Eddie, e aparece também nas capas de discos da banda. Esse mascote, ele tem, digamos, um pai, o criador dele é o cara chamado Derek Riggs, e a ideia do Ed teria sido de representar a decadência de uma juventude. Foi inspirada ali num movimento punk, e a ideia seria a juventude da época estava sendo desperdiçada e jogada no lixo, e o Eddie representava essa imagem da juventude. Não tinha, a princípio, nenhuma ligação com a banda, mas a banda se interessou bastante pelo desenho do mascote e acabou adotando, e é quase que um sétimo integrante aí da banda. Uma presença do Iron Maiden chama-se Paul Day, mas o Paul Day tinha uma presença meio fria no palco, e o Steve Harris não gostava muito dele, ele acabou saindo da banda, e entrou o Dennis Wilcock. O Dennis era muito fã da banda Kiss, então ele gostava de pintar o rosto, de fingir que tinha sangue, de colocar fogo, gostava de umas coisas meio exóticas assim. Mas o relacionamento dele com a banda não foi muito bom também, e ele acabou saindo antes mesmo da gravação do primeiro álbum. Pro lugar dele veio o Paul D'Anno. O Paul D'Anno participou da gravação dos dois primeiros álbuns do Iron Maiden, o álbum que leva o nome da banda Iron Maiden, e o álbum Killers. O Paul D'Anno gostava muito de punk, então você percebe quando ele tá cantando uma pegada um pouco mais agressiva. Mas o relacionamento dele com a banda também não foi nada bom. Ele foi acusado pelo Steve Harris e demitido, né, por ser um profissional não muito dedicado. Era um cara muito louco, gostava muito de bebidas. Além disso, usava muita droga também, e isso acabou atrapalhando bastante a banda, e acabou gerando aí a saída do Paul D'Anno. O Paul D'Anno que já há algum tempo, ele tá numa cadeira de rodas, e ele vive uma situação financeira bem complicada, eu li que ele tá fazendo uma espécie de vaquinha pra poder conseguir pagar o seu tratamento. E aí é uma situação um tanto quanto triste, e um tanto quanto chata, porque querendo ou não, apesar do relacionamento não ter sido bom com a banda, o Paul D'Anno faz parte da história do Iron Maiden, ele deu início ao sucesso da banda, porque ele participa dos dois primeiros álbuns, os álbuns que apresentaram a banda pro mundo, e parece que a banda não tá nem um pouco disposta a dar uma forcinha aí pro cara que passa uma situação um tanto quanto complicada. Não sei, é só a minha opinião, mas na minha opinião não custava nada pra uma banda extremamente milionária quanto o Iron Maiden e ele dá uma forcinha lá pro cara, como eu disse, querendo ou não, ele faz parte da história da banda. Bom, e por lugar do Paul D'Anno, entra o Bruce Dickinson, que é o vocalista dos mais conhecidos da história do heavy metal, um dos maiores e melhores vocalistas aí de todos os tempos. Quando a gente faz aquela listinha dos grandes nomes, dos melhores vocalistas de heavy metal, geralmente nós temos lá Ronnie James Dio, nós temos Robert Halford e temos também o Bruce Dickinson na lista ali dos três maiores de todos os tempos. E esse cara muda bastante a forma da banda tocar, a forma da banda compor, e muito devido à sua qualidade, a qualidade do seu vocal fez com que a banda usasse um pouco mais, criasse novas formas de compor, aproveitando aí toda a qualidade, todo o talento do cara. E é um cara sensacional, ele é um verdadeiro showman durante as apresentações do Iron Maiden, ele meio que incorpora, ele faz como se fosse uma ópera, ele incorpora os personagens ali, como se estivesse contando pra vocês ali uma história num teatro ou num cinema, é sensacional as apresentações do Bruce Dickinson. E além de tudo isso, o cara ainda é o piloto da banda, quando o Iron Maiden sai em turnê, quem pilota o avião da banda é ele, o vocalista da banda, o Bruce Dickinson. E por muito pouco, o Brasil não teve um vocalista, um vocalista brasileiro no Iron Maiden. Em 1992, lá depois da gravação do Fear of the Dark, o Bruce sai da banda e decide lá seguir sua carreira solo, e o André Matos, lendável vocalista do Angra e do Xamã, uma das maiores vozes aí do Brasil, esteve contado pra ser o vocalista do Iron Maiden, o que seria algo espetacular, já que o Brasil é um dos lugares onde o Iron Maiden tem mais fãs no mundo, inclusive em relação a acessos de vídeos de música da banda no YouTube, o lugar onde mais se acessa conteúdos do Iron Maiden é no Brasil. Então seria muito legal se o brasileiro pudesse ter visto, ainda que por um breve período, um vocalista da mais qualidade do André Matos na banda Iron Maiden. Mas quem acabou assumindo os vocais foi o Blaze Bailey, por um breve período, e ele sai, e o Bruce volta à banda. Em relação aos guitarristas, o Dave Murray está na banda desde o primeiro álbum, ele chegou a sair da banda antes da gravação do primeiro disco, naquele período meio turbulento da banda. O Adrian Smith, que está na banda desde o segundo álbum do Killers, depois ele acaba saindo ali no final dos anos 80. Para o seu lugar, a banda contrata o Janik Gers, e só que o Adrian volta, o Adrian volta ali no início do ano 2000, e aí o que o Iron Maiden decide fazer? A banda decide que teria três guitarristas, que é a formação atual. O Iron Maiden conta com três guitarristas. E além desses caras, a banda conta também com o baterista, o Nick McBrain. O álbum que eu quero falar a respeito é o álbum The Number of the Beast, álbum de 1982. Esse álbum com essa capa belíssima, que não choca ninguém, né? Nós temos ali o Eddie, e nós temos aquela representação que no imaginário das pessoas é o diabo, e o nome do disco The Number of the Beast, o número da besta. Esse disco é o disco mais vendido da história da banda, foi um disco extremamente bem avaliado. Cinco estrelas do All Music, seis estrelas do Sounds, e quatro e meio do Sputnik Music. Nesse álbum contém canções que são muito tocadas nos shows do Iron Maiden, canções extremamente famosas. E por que eu resolvi falar especificamente deste álbum do Iron Maiden? Porque esse foi o primeiro álbum dos caras que eu ouvi. O primeiro disco do Iron Maiden que eu ouvi foi o The Number of the Beast, e causou um impacto muito legal em mim. Depois eu fui conhecer o resto dos trabalhos da banda. Esse nem seria talvez o meu álbum favorito. Eu já falei em outras resenhas, eu não tenho lá muita facilidade para elencar álbuns ou música favorita, mas talvez esse nem seja o meu álbum favorito. Mas é um álbum extremamente marcante, é aquele que eu ouvi pela primeira vez. E é o álbum também de estreia do Bruce Dickinson no vocal, e é o cara que mudou ali, que revolucionou a forma do Iron Maiden tocar. Como é um disco muito conhecido, eu não vou falar muito aqui da parte sonora do álbum, eu vou me ater mais a contar um pouquinho sobre a história que as canções tentam nos contar. Eu disse para vocês que o Iron Maiden fala muito sobre literatura e história, e vocês vão ver que nesse álbum aqui também, o cinema e até séries acabaram influenciando bastante nas composições da banda. O disco começa com a canção Invaders, e na canção Invaders o personagem relata que ele está vendo barcos grandes e guerreiros nórdicos se aproximando, a evidência de que a guerra vai começar fala das espadas e escudos deles brilhando ao sol. E aí ele comenta que eles estão vindo pelo mar e que o inimigo chegou. Bom, nórdicos vindo do mar, invadindo, a história fala da invasão dos víquens. Isso fica bem mais nítido ainda quando a canção menciona ali a palavra víquens. Os víquens são muitos, muito poderosos para a gente poder derrotá-los sozinhos. Essa invasão dos víquens ali, a região onde hoje é a Inglaterra, ela está bem documentada aí na história, é um fato histórico, e ela também é registrada na série víquens, onde a gente vê esse período onde os nórdicos invadem ali, a região onde hoje é a Inglaterra. A canção Children of the Damned talvez ela possa ser considerada a canção mais balada da banda nesse álbum. É uma canção um pouco mais lenta em relação às demais, uma canção muito bem construída, uma canção com um ritmo muito legal, mas é uma canção que tem uma narrativa um tanto quanto pesada, e ela é baseada no filme Children of the Damned, Filme de 1963. E qual é a história desse filme? Esse filme conta a história de seis crianças que nasceram em diferentes lugares do mundo, são crianças super dotadas, então elas são levadas para serem estudadas por cientistas, e elas têm uma inteligência super avançada e também desenvolvem super poderes. E a canção narra a batalha final entre o último sobrevivente dessas crianças e os seres humanos. Eu quando ouvi essa canção lá na minha juventude, eu sempre associei essa canção com algo relacionado à Inquisição, porque tem um determinado momento da canção que narra uma pessoa sendo queimada, viva, então eu sempre achava que isso era algo relacionado à Inquisição, mas não, é uma história baseada nesse filme que tem o mesmo nome da canção, o Children of the Damned. A canção The Prisoner, ela é baseada numa série de TV chamada The Prisoner, lá dos anos 60, e ela narra a história de um agente secreto que ele desperta numa ilha misteriosa, numa vila misteriosa, aliás, onde as pessoas não são identificadas por nomes, mas por números. Logo no início da canção, a gente tem um trecho da série que é reproduzida, em que tem um personagem dizendo você é o número dois, você é o número seis, eu sou o número um, eu sou um homem livre. E, no geral, a canção fala sobre liberdade, sobre você se desapegar de coisas do passado, sobre você não olhar para trás e seguir em frente. A canção 22 Acacia Avenue, ela começa com uma narrativa dizendo, olha, se você está se sentindo para baixo, deprimido, eu sei de um lugar que a gente pode ir, Avenida Acacia, Avenida Acacia número 22, lá tem uma dama que eu conheço. E aí a gente vai descobrindo ao longo da história de que a dama que ele conhece é uma prostituta que se chama Charlotte. E essa prostituta, Charlotte, ela já foi mencionada anteriormente no primeiro álbum do Iron Maiden. Tem uma canção chamada Charlotte the Harlot, que conta a história de uma prostituta e ela reaparece aqui na canção 22 Acacia Avenue. E é interessante aqui a relação do personagem da música com essa prostituta. Embora ele cite o local como uma fonte de prazer para você se distrair, esquecer todos os seus problemas, ele parece muito interessado em resgatar a prostituta, tirá-la daquele mundo onde ela vive. E aí ele diz na canção, Charlotte, você não consegue sair dessa loucura, você não consegue ver que isso só traz tristeza. quando você está intertendo esses homens, você não sabe que corre risco de pegar uma doença. Depois ele diz, um dia quando você chegar aos 40, eu aposto que você vai se arrepender desses dias em que você estava deitada. Ninguém vai querer te conhecer porque você já não vai ter mais nenhuma beleza. Então, esse cara, ao mesmo tempo que ele frequenta esse prostíbulo, ele tem esse desejo de salvar, de resgatar essa prostituta e tirá-la dessa vida. E como se trata de um álbum de 82, nós temos aqui o famoso Lado B. Vamos falar aqui do lado B desse disco. E o lado B começa com a canção The Number of the Beast, que é a canção que dá nome ao álbum. E nessa canção, ela começa com uma citação bíblica, aquela famosa citação de aquele que tem entendimento, reconheça o número da besta porque é o número de um homem, meia, meia, meia. E na história dessa canção, o personagem fica um tanto quanto perturbado porque ele acaba presenciando um ritual satânico. E ele fica muito perturbado, mas ele não sabe dizer se ele de fato viu esse ritual satânico acontecendo ou se foi um pesadelo que ele teve. Aí ele diz na canção isso não pode continuar ou deve informar a lei, será que isso é real ou algum tipo de sonho maluco? Então assim, ele está perturbado por ter presenciado um ritual satânico, mas ele não sabe se aquilo de fato aconteceu. E essa história contada na música, ela surge, a ideia surge de um pesadelo que o Steve Harris teve. E esse pesadelo foi causado por um filme e por um poema. O filme, o filme Omen 2, que conta a história do menino que é o filho do demônio, que seria o anticristo. E o poema é um poema chamado Tim O'Shanter, do poeta Robert Burrs, o poeta escocês. E a história desse poema é o seguinte, o cara tinha bebido bastante, ele está voltando para casa e aí ele passa perto de um local mal assombrado, ele vê bruxas, demônios e todas as criaturas malignas. Então essa junção desse poema com esse filme de terror fez com que o Steve Harris tivesse um pesadelo e quando você tem um pesadelo e também tem uma banda, você transforma esse pesadelo numa música de grande sucesso. A canção Run to the Hills e essa canção eu quero falar com as pessoas que eventualmente não conhecem a canção, não são habituadas a ouvir Iron Maiden. Sabe aquela banda brasileira Legião Urbana? Então, Legião Urbana tem uma música chamada Indios. Nessa canção Indios nós temos uma narrativa em primeira pessoa de um índio contando o tanto que ele está arrependido de ter sido enganado e de ter perdido as suas terras. Nessa canção também nós temos uma narrativa em primeira pessoa na primeira parte da música de um índio contando como foi a chegada do homem branco dos europeus que vieram pelo mar que trouxeram dor miséria morte horror que destruíram todas as suas crenças como que eles tentaram resistir mas acabaram não conseguindo e tiveram que fugir para as colinas para sobreviver. Então aqui a gente tem um índio narrando em primeira pessoa contando como foi essa invasão essa invasão do europeu a chegada do homem branco. E na segunda parte da canção nós também temos uma narrativa em primeira pessoa mas dessa vez é um soldado é um soldado americano e aí já naquele período da política de expansão americana em que os índios foram todos expulsos de sua terra e forçados a ir para o oeste. Então nós temos ali uma narrativa do soldado americano contando como ele estava expulsando e matando índios. Então é uma canção bem interessante uma canção que mostra dois pontos de vista duas narrativas sobre dois fatos históricos. E para quem é professor de inglês essa canção é uma maravilha para trabalhar o Simple Past você pode usar a letra dessa canção que tem verbos no passado e isso é uma bela desculpa para você ouvir Iron Maiden em sala de aula sem a sua pedagoga reclamar. A canção Gangland é uma narrativa sobre gangues de ruas que utilizam facas e como que a lei do silêncio impera. Então ninguém viu nada ninguém sabe de nada porque corre-se um risco se você denuncia. E essa é uma realidade bem triste e cruel e que impera até nos dias de hoje nas grandes cidades ao redor do mundo. E para encerrar o disco a canção Hallowed Be Thy Name essa canção é uma das canções mais legais mais bem produzidas pela banda e o Bruce Dickinson ele diz que adora cantar essa canção porque ele se sente num filme ou num teatro contando uma história para as pessoas é uma canção longa mas com uma narrativa muito interessante e ela mostra o ponto de vista de um prisioneiro ele está aguardando em sua cela para ser executado então ela começa dizendo eu estou esperando na minha cela fria quando o sino começa a tocar fazendo reflexão da minha vida passada e não tem muito tempo ele não tem muito tempo para fazer isso porque às cinco horas eles vão levá-lo até a forca e o tempo está passando está correndo rapidamente para ele então nós temos aqui uma canção que narra esse momento angustiante de um prisioneiro antes de ser levado para a execução trazendo para o campo da literatura eu diria para você que talvez esse álbum não pudesse ser chamado de um romance talvez uma história com início meio enfim mas talvez nós podemos considerar esse álbum como uma coletânea com vários contos bem interessantes e essa vai ser uma tônica da banda a partir de então a gente vai ter várias histórias sendo contadas nos discos do Iron Maiden não necessariamente uma sequência uma ligação entre a primeira e a última canção mas em determinados momentos várias histórias separadas vários pequenos contos sendo contados com a perspectiva com as mais diferentes perspectivas tanto dos personagens ali malvados quanto dos personagens bonzinhos e tudo isso representado de uma forma teatral brilhante pelo vocalista da banda o Bruce Dinkson tanto cantando quanto a sua performance de palco que tenta levar para as pessoas um pouco essa ideia que é retratada nas canções então pessoal essa foi a minha resenha do álbum The Number of the Beast da banda Iron Maiden espero que vocês tenham gostado da resenha se vocês gostaram deixa um like aí pra gente e se vocês ainda não são inscritos no nosso canal quer que eu resenhe inscreva-se no canal temos sempre uma resenha bem bacana aqui pra vocês dos mais diferentes gêneros musicais um abraço a todos vocês e se cuidem e se inscreva-se e se inscreva-se